É a Gabi Marques, original! Triste é de marra, essa menina, só porque não me provou Ela é formada, da aula ensina, só que hoje eu sou teu professor Que é pendada, e só nasce, e é quando acende Tô sedento, ela é sedenta, tão demorou Vamos ver quem aguenta, vamos ver quem aguenta Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, que dó de você Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, que dó de você Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, que dó de você Carrapa! Eu bem querer, como é bom te ver É ruim demais, a falta que tu faz Faz que é pendada, e só relaxa, quando acende Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, que dó de você Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, que dó de você Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, que dó de você Tentou me enganar, não quer mais parar Essa menina, só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Tentou me enganar, não quer mais parar Tentou me enganar, não quer mais parar Tentou me enganar, não quer mais parar